Israel acende alerta para a eficácia da vacina da Pfizer contra a variante indiana. Lívia Fernanda, quais os detalhes dessa informação? Tiago, isso acontece porque Israel registrou oito casos de uma variante indiana do coronavírus e acredita que a vacina da Pfizer é apenas parcialmente eficaz contra essa mutação. O comunicado foi feito pelas autoridades de saúde israelenses nesta terça-feira. Na semana passada, sete pessoas que chegaram ao país após viagens ao exterior testaram positivo para a variante indiana. Um caso já havia sido constatado anteriormente. Com isso, o diretor-geral do Ministério da Saúde do país, Rezi Levi, afirmou que a impressão é de que a vacina da Pfizer tem eficácia reduzida contra essa mutação. O Reino Unido e a Irlanda já detectaram casos da variante e informaram que estão investigando essa cepa e os destobramentos ligados a ela. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cancelou uma visita que faria à Índia e fechou as fronteiras para viajantes que estejam no país asiático. Da mesma forma, os Estados Unidos recomendaram que todas as viagens ao território asiático sejam evitadas. Nesta terça-feira, a Índia bateu o recorde de mortes no período de 24 horas. Foram 1.761 novos óbitos, elevando para 180.530 o total de vítimas desde o início da pandemia. Hoje, também é o sexto dia seguido com mais de 200 mil novos casos de Covid-19. Além dos recordes diários de novos infectados, os indianos vivem um grave cenário com hospitais lotados, falta de leitos, remédios e oxigênios.